Olá galinha! A gente tá aqui com o meu pai. Pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo seguido que a gente grava aqui e vocês estão assistindo três vídeos seguidos com a mamãe. Olha que legal! Eu tenho essa que a gente te faz, você fala olá, galerinha. Olá, galerinha. E também tô aqui com... Elazinha! E com... A mamãe! Pessoal, hoje vamos jogar um jogo novo que a gente nunca jogou aqui no canal, que eu gosto muito, eu sou fera nesse jogo. Sabe o que eu sou? E ninguém é bom, só eu. É mesmo, é? Deixa eu ver que eu sou fera no Subway Surfers. O que é isso? Ganhei um prêmio? Ganhei três chaves, pessoal. Não sei pra que serve, mas vamos lá. Então, é o seguinte. É tipo o jogo da Ladybug. Ai, gente, o que que eu vou fazer isso aqui? Olha só, você tem que fugir do policial. Ai, eu já choquei. Pra lá. Muito fácil, ó. É muito bom. Pula pra cá. Pula. Muito bom. É igual da Ladybug. Ele tem umas coisas que você voa, você tem que aproveitar pra pegar o máximo de moedas possíveis. Legal? Gostei, hein? Então, quem ganhar mais moedas que vai ser o campeão hoje, hein? Gente, não é por nada não, mas eu vou demorar, hein? Por quê? Porque eu dei bola nesse jogo. Uma vez eu bati em rugby, com os meus colegas. Uau! Pra quem tá? E morreu. E morreu. E resolver o que é ser fera do Samuel e seu forte. Só porque eu era bom, agora é a vez de Sarah. Gente, eu fui péssimo. Eu acho que eu só sei falar. Mas na prática, uma vergonha. Eita. Por pouco, hein, Sarah. Muito bem, tu vai pular o que? Ouvir, né? Parabéns, pulou o ouvir. Agora é a vez de Eló. Alma sem nervosismo. Tu vai ir pra baixo. E morreu. Tu é pior que eu, é? Não! Mamãe, agora vai mostrar o que é jogar Subway Surfers. Vou sim, vocês vão ver. Mostra aí, mamãe. Mostra que tu sabe jogar Subway Surfers. Como é ser meu bigão aí? Eita, já começou sim. Sem querer. Eita, começou voando, vai. Ganhou presente. Que vergonha, gente, hein, gente. A gente tá jogando há 10 anos aqui no canal e a mamãe jogou uma vez perdida e passa todo mundo. É verdade. Agora morreu já. Morreu. Morreu. Gente, não. Tu vai ganhar de mim, amor. É o teu marido. Não ganha de mim, não. Ela vai pegar? Não, que é ele. E morreu. Última rodada, mas a mamãe ganhou de todo mundo aqui. Gente, olha, eu tenho que calar a boca, sabe? Quando eu fico em silêncio, eu ganho. Mentira! Uh, eu voei. Eu voei. Olha, eu voei mais. Eu vou ganhar de toda nada, porque eu só me entendo. Gente, eu ganhei muita moeda. Olha, olha, é assim que se joga Samurai Surfers. Olha, olha. Não! Presta atenção. Olha, olha. Olha, olha. Baixa! Lado! Baixa! Lado! Pula! Pula! Olha, peguei uma bota. Olha aí. Uou! Vamos lá. Gente, eu só consegui pular, porque eu estava com botas. Uou! Caralho, tu fera. Olha, olha, olha. Perde, perda, 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 perda. Para de dizer que eu vou perder, senão eu perco. Gente, eu vou perder, não. Olha, é assim que se joga Subway Surfers, boy. E aí, ó. Cuidado? Olha aí, ó. Olha, peguei uma estrada. E morreu. Gente, eu estou vindo tão bem. É os gritos dessas meninas que não deixam ganhar. Mentira! Deixa a Sarah se concentrar, galera. Está aparecendo aquele lance. Aquela, aquele tic-tac. Não sei o que. Uuu! 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 Olha só, ganhando. Uuu! Uuu! Agora pega, agora vai. Uuu! Fica! Eu não quero atrapalhar a Sarah. Uuu! Eu quero que ela venha. Uuu! 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 Ela grita, mamãe. Tem jeito de ouvir, né, Violetão? Eu tenho medo. Eu quero ver o quê, cara? Isso é só um joguinho. Ui! Até oito! E morreu. Nu! Agora a melhor mamãezinha. Mostra, mamãe, que tu sabe jogar. Mamãe toda vai cair no negócio pulando, né? Mamãe é boa nesse jogo mesmo, pessoal. Vem! Eu sou rin, gente. Uuu! Você me falou. Eu sou boêmia! Ó, a gente tem que fazer e não falar, né, Liz? O que a gente fala de mal, tá? Fica feito um palhaço. De novo, gente. Ela tá jogando de novo. Olha a mamãe fera. Não atrapalha não, sei lá. Deixa a mamãe vencer aí. Uuu! Vem! 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 Cara, ficou imprensado. Foi imprensado. Eu queria só jogar uma partilha desse jogo aqui com vocês. E se vocês deixarem muito lá, que a gente pode fazer esse aqui do piano. Olha só, pessoal, esse do piano. O editor não pode colocar a música, mas, ó. Olha como eu sou bom nesses aqui, pessoal. É, só pra mostrar. Olha aí, pessoal. Bota uma música aí qualquer, né, editor? Olha, pessoal. Olha. Se liga aí, ó, no farofão. Bim, 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 bim. Eu tô bom mesmo. Eu sabia que era tão bom. Nossa. Gente, olha. Desculpa aí. Não fica com inveja não, tá? Nossa. Olha, pessoal. Era tão bom que vocês estivessem escutando a música também. A gente não ia nem escutar a música que tá baixo, né? Gente, olha. Tá bom, já tá bom. Tô me amostrando. É. Tá bom, tô me amostrando. E se amostra ainda... Olha, olha, olha. Olha, mostra aí. Olha, olha, olha. Olha os dedinhos do farofão, ó. Olha os dedos do farofão, ó, pessoal. Agora é a vez da mamãe, pessoal. Pra finalizar aqui o vídeo. Vai, mamãe. Eita, então, mamãe. É a mamãe. É difícil, pessoal, esse jogo. E aí, pessoal? Vocês gostaram desse vídeo de longe? Vocês gostarão? Dê o like. Dê o like. Dê o like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Tchau. 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 Tchau.